E aí Lutando pra subir e se manter por cima Mas não é tão fácil como você imagina Os que estão em cima querem te empurrar pra baixo E os de baixo aguentam te ver por cima Salve, salve rapazinha da JNBC Pega a visão, mandaram o link do som aqui E umas 5 pessoas que juntaram pra mandar o link Engraçadão, mas pediram com educação Então vamos ver o que é do bagulho Barra Baix, Dead Dreamer Produção Marte Salve no canal Gabriel Coutrin Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Ferra, rapaziadinha Dead Dreamer Mãe tá me vendo de loja, vivendo um sonho Que não tá distante, em questão de um instante Volto a na estante, o troféu que me fez ofegante Com 17 disseram que eu era moleque Mas cruzei o oceano e não pela internet Entrei no jogo, pilotando uma mobilete Mas só saio dessa porra, dirigindo meu corvette Tô construindo meu castelo, do scratch Tipo suando sangue, que não vai me ser chat Gente social, te consome chefe Essa sua voz e é fã Com 16 eu vi de doce no sinal, pra não vender a minha alma No juízo final, a consciência pesa mais do que real E minha educação, eu decidi ser leal Ei mãe, eu tô dando uma volta por cima E esses assistam, não saem do meu pé Mãe, seu filho é artista, otimista E vivo por fé De novo ao 17, carreguei muito cimento Antes de fazer rap, trabalhei como servente Travando com meus parentes, debaixo do sol quente Eu decidi ser independente, tiraram as correntes Salvaram a minha gente, é por isso que os meus versos Eu mergulho na sua mente, eu me orgulho da semente Não abaixar a cabeça e enfrentar o mundo de frente Ei mãe, você lembra do shopping Eu tinha 14 e um pouco de sorte Te fiz a promessa de trazer a Inglaterra Nós tudo só ria e eu ia pra ganhar Acreditaram também no olhar da Pantera Tanto que me trouxeram pra essa terra Tanto que eu persisti nessa selfa Tão torcendo que eu tenho amnésia Mas não, continuo me lembrando Aqui de longe eles não me param no mercado Mas ainda continuo marcado E pra eles eu ainda sou macaco Ou então se foda, usar roupa de marca Se pra eles é minha pele que fala Me camuflaça e eu não devo nada Falar direito, esquecer minha casa Mãe, eu tô fazendo ovo solo Sou louco que faz solo e mesmo assim vou arriscar Mãe, olha hoje onde eu moro Eu esqueci o meu solo, mas o mundo é meu lugar E eles queriam minha alma Mas no musical da vida eu esqueci a minha fala Então vou improvisar com muita raça E falar muitas verdades que eles só te passam Então cai sua máscara, barra paz Acha que tá impune, mas impune ninguém sai Eu vou virar o jogo e trazer ouro pro meu povo Eles um dia vão saber o que é a luxo e paz Então cai sua máscara, barra paz Acha que tá impune, mas impune ninguém sai Eu vou virar o jogo e trazer ouro pro meu povo Eles um dia vão saber o que é a luxo e paz Da hora Então rapaziada, pega a visão Achei a letra boa, tá ligado? Achei o flow bem acelerado, mas achei a letra boa Porra da hora, o moleque passou a visão O som é da hora, tá ligado? A letra é da hora O flow é um pouco rápido, mas dá pra entender legal, tá ligado? Várias point line, gostei do bagulho O clipe é simples, mas é maneiro, tá ligado? A informação que vale Achei da hora, instrumental da hora Som da hora, clipe simples e mais maneiro Máximo respeito, gastou Rapaziada, vejam o som, vejam o que vocês acharam Aparentemente o amigo tá começando Mas não é de bobeira, tá ligado? Tem informação O flow vai ser melhorado com o tempo Por quê? Vocês sabem como é que funciona Quem não sabe? Quando vocês entrarem no bagulho Vocês vão pegar a visão Rapaziada, tamo junto e misturado Comenta aí qual o som vocês querem Rect, JNMC, fé em Deus nas crianças da favela Tem! Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a India Lua, muito prazer E começa agora mais um Diário da Lua Tchau